O que que o cara tem, Betinho? Sei lá, cara. Tá horas aí vendo esses vídeos. E aí, compaio. Tá tudo bem? Eu preciso levar um papo com vocês. Manda, velho. É o seguinte. Eu recebi uma proposta pra voltar a trabalhar com o Câmara. Tô sabendo. O Beto já me contou que o Milton e você tão se acertando. Não, não tem nada a ver com o Milton. Não. O lance é com a Alice. Alice? Não acredito, cara. Ela me propôs sociedade numa produtora independente. Enlouqueceu, bicho. Tá variando. Por quê? Inimigos, inimigos, negócios à parte. É, às vezes funciona, né? Que mané funciona o quê, Beto? Brother, essa mulher é mó fio desencapado, cara. A minha relação com a Alice vai ser estritamente profissional. Ela tem um bom contato e eu preciso de grana, cara. Cara, é preferível voltar pro Milton. Nem pensar isso, coca. Ah, meu irmão. Não. Uma boa, cara. Como é que você pode dizer que esse lance entre você e Alice vai ser simplesmente um negócio? O que é isso, Beto? Você tá maluco? O que você tá querendo me dizer, cara? Que Alice vai me seduzir, é isso? Ela é bonita, inteligente. Foi namorada do meu irmão, Beto. É, dizem que o coração conhece razões que a própria razão desconhece. Traz e feita. O Beto, eu não sinto nada por aquela mulher cara. Ela não me atrai em nada. Tá longe de fazer o meu tipo. Quer dizer que você tá pensando mesmo em topar esse negócio com ela? Vamos dizer que ele tope. Ah, eu desisto da viagem. Não é isso que eu quero saber, Alice. A pergunta é a seguinte. Você não tem medo dessa proximidade com o Bruno? Você tá querendo assinar o quê, Poruca? Sei lá. O Bruno é um cara bonito, inteligente. Digamos que, de repente, você se sentisse atraída por ele. Que absurdo! O meu negócio com o Bruno é estritamente profissional. Eu tenho um contrato e preciso de um sócio. Ele tá saindo daquela produtora, então. Precisa de trabalho. É, aparentemente tudo ficaria no âmbito comercial. Na aparência e na real. O Bruno é irmão do Guga, Poruca. Você acha que eu namoraria o irmão do Guga? Sei lá. Eu não conheci o Guga. Eu conheço o Bruno. Pois fique sabendo que eu não sinto nada por ele. Tem certeza? Absoluta. Definitivamente, ele não faz o meu tipo. Agora você me dá licença. É. É. Eu acho que nessa eu dancei. Conseguimos. E aí, pessoal? Todo mundo contente? Estamos! Finalmente eu vou ter um lugar pra trocar bateria. E eu, pra guardar minha coleção de latas sem ouvir reclamações da minha mãe. É, mas não pode encher demais não, que a base não aguenta, hein? Mas uma coisa vai ter que ter. Uma imagem de ir manjar. Não é, picolé? Imagem de manjar. Por quê? Foi ela que pediu pra gente construir a casa. Sei. Você tinha que dar o colínguo nos dentes, né, Ju? Essa coisa de orixá não é pra todo mundo, não. Sabia? Não. Irmão, galera, vocês não vão acreditar no papo que eu ouviu a gitar. Calma, calma. O que foi? O Bruno pirou a bicha. É a única explicação. Oi, Bruno. Quase que você não me pegava mais. Eu disse que vim a te dar uma resposta. A hora, né? Eu não posso arriscar perder outro voto. Você pensou no assunto? Acho que eu não tenho pensado em outra coisa. E aí? Bom, eu quero deixar bem claro que a nossa sociedade vai ser estritamente comercial. Não vai haver nenhum outro tipo de relacionamento entre nós. Não somos amigos, não somos companheiros, não somos nada, apenas sócios. Depois, quando acabar esse contrato, cada um vai pro seu lado. O que você me diz? Porque eu também tenho as minhas exigências, senhor Bruno Magalhães. E não são poucas. Você quer anotar? E aí? Tchau, tchau.